Doutor Renato Guedes, boa noite, prazer tê-los, Renato, Tata, Renato, Tata novamente, Renato Guedes. Doutor Renato Guedes, o senhor é veterinário, correto? Sim. O senhor cuida a pena de animais. Certo. Abriria uma exceção para cuidar de compadre Washington? Já é mais complicado isso aí, né? Como um veterinário pode levar vantagem no jogo do bicho? Se eu soubesse, seria ótimo. É normal meu cachorro transar com a minha perna e depois não atender as minhas ligações? É, alguns fazem isso mesmo. Pelo prisma da psicologia veterinária, é possível explicar as músicas do Bondi do Tigrão? Explique-me e comente. É, essa área eu não domino muito bem, não, de... Qual a sua especialidade? Cavalos, cachorros? Cães e gatos, cães e felinos. Qual a principal diferença? Como eu consigo identificar o que é um cachorro e o que é um gato? A olho nu, sem precisar de maiores mecanismos, saber o que é um cachorro, a olho nu e um gato a olho nu. A diferença? Sim. Como um humano pode identificar um cachorro e um gato, sem exames? Um látio, eu filmia. Bacana. Isso é o que eu imaginei. Meu namorado tem a mania de mijar na tampa da privada. Devo bater com o jornal? O Louro José é um papagaio muito esperto ou só um cara que fume, passa o programa inteiro com um fantoche agachado enquanto dá seus traguinhos? O sujeito que só fuma e fica agachado lá. Alguns dias do mês, os hormônios me transformam na mulher gorila. Devo consultar um veterinário? É, indicado que sim. Depois de cantar, por quantos anos a cigarra já pode retirar do seu FGTS? E por que as piranhas sofrem tanto preconceito? O sapo não lava o pé, não lava. Por que, complete? Porque não quer, né? Correta resposta, doutora. Primeira correta resposta. O porco tem um peru em forma de parafuso. Quantos giros a porca tem que dar para consumar o ato sexual? Quem tem o maior pênis do reino animal? Creio que é o elefante. O senhor tem o WhatsApp dele? Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.